A quinta-feira registrou a menor temperatura do ano, quer saber quantos? 10.7 graus, exatamente, 10 graus, com a sensação térmica de 9 graus, 8 graus. Hoje cedo, quando participava do RCN Notícias junto com a minha amiga Ana Cristina, lá na Praça Amistério estava 12 graus. Oh, frio e choveu, hein, gente? Nossa, como choveu aqui em Três Lagoas desde a última quarta-feira, ontem. A madrugada de hoje também foi chuvosa e amanhã também foi bastante chuva. E tem previsão de mais chuva para o dia de hoje, é o que está emitindo, né? Os boletins meteorológicos, tanto do IMET, do Instituto Nacional de Meteorologia, do CENTEC, que é o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, continua aí o alerta para o volume de chuvas. Neste momento, lá fora, nublado e muito frio. Neste exato momento, 14 graus aqui em Três Lagoas. Olha essas imagens feitas hoje pela manhã, pelo nosso repórter cinematográfico, o Max. Rapaz, pensa no frio que estava fazendo. E aquela garoa, olha o Tucano arrepiado de frio. Enche a tela, diretor, consegue? Não? Ei, diretor, queria mostrar o Tucano arrepiar, as araras também. Olha o Tucano, viu? Até o Tucano a gente viu, rapaz. Que imagem bonita, hein? Essa nossa fauna aqui em Três Lagoas, rica. Como eu disse, amanheceu chovendo, uma garoa topício para ficar na cama, curtindo aquela preguiça, né? Então, quem pôde aproveitar aí o feriado, ó, prato cheio. Agora, tem imagens da nossa, da nossa, da Lagoa? Do nosso, da nosso querido cartão postal? Vamos mostrar imagens, neste momento, lá da Lagoa, né? Tempo nublado, inclusive esse tempo nublado vai permanecer agora à tarde aqui em Três Lagoas. Tem a previsão aí, já diminuiu bastante a previsão de chuva para agora à tarde, inclusive por conta do mau tempo, né? A programação das festividades aqui da nossa cidade teve que ser alterada. Daqui a pouco a gente fala sobre essa programação. Ontem à noite teve o Festival de Fonfarras, o desfile, daqui a pouco é o ponto. Olha que imagem bonita da nossa Lagoa Maior, o cartão postal da nossa querida cidade das águas. Ó, pessoal, ele está aproveitando o feriado, né? Para passear, criançar todo mundo de agasalho, jaqueta, moletom. É, meu amigo, se vai sair de casa, pode preparar o casaco, porque realmente está muito frio lá fora. Israel, e para amanhã, sexta-feira, não temos previsão de chuva. Bem, vamos conferir a previsão de chuva, previsão de chuva não, vamos conferir a previsão do tempo. Não tem chuva, em compensação, aham, frio. E frio daqueles. A previsão para amanhã, a mínima é de 9 graus. E a máxima, ó, 16 graus. Ou seja, vai ser uma sexta-feira gelada aqui em Três Lagoas. Dia de sol, céu limpo. Em Brasilândia, tempo nublado, a mínima 8 graus. 8 graus em Brasilândia e a máxima, 18. Em água clara, dá uma olhada em água clara. Tempo aberto de sol, frio. A mínima, 7, com a máxima de 19 graus. Vira a página, vamos até a parecida do tabuado. Um clima um pouco mais ameno, né? A mínima de 12, tempo ensolarado. E a máxima, 19 graus. Paranaíba, permanece nublado. A mínima de 12, máxima de 19. Inocência, também será de tempo nublado. Mas a mínima lá será de 10 graus. E a máxima, 19 graus. Ou seja, vem frio por aí, hein, gente? Essa temperatura vai começar a mudar lá por segunda-feira. Mas aí, uma nova frente fria está a caminho. Mas isso a gente fala, né? Temos amanhã ainda, tem mais TVC. É só um spoilerzinho, só para você ficar contente, tá bom? Que na próxima semana, tem outra frente fria vindo para Mato Grosso do Sul. E os termômetros vão despencar novamente. E isso porque nós estamos no final de outono, hein? O inverno só começa no dia 21 de junho.